Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão feito de metal, pois é, cripto.com Chegou o meu cartão feito de metal da conta digital cripto e eu vou mostrar para vocês como que funciona dentro do aplicativo da cripto é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, você que está atrás de um cartão de metal, agora ficou muito fácil ter o seu primeiro cartão de metal da cripto ele vem aqui nesse envelope, nesse encarte e dentro vem essa informação de boas-vindas tenho o prazer de lhe apresentar o seu cartão VisaCripto.com você pode ativá-lo e gerenciá-lo através do aplicativo Cripto.com nosso suporte de bate-papo ao vivo disponível 24 horas por dia será capaz de responder qualquer dúvida que você possa ter o cartão VisaCripto.com é muitas vezes o primeiro passo para um novo mundo animador nós esperamos que ele também seja o primeiro passo para você retornar o controle do seu dinheiro dados e identidade afinal é um direito humano básico e apenas a tecnologia blockchain pode realmente cumprir com essa promessa e aí ele está dizendo informações aqui dele, né, Cris, cofundador e CEO da Cripto.com vou deixar aqui para nós como exemplo, vou abrir aqui este encarte, né, esse envelopinho aqui e dentro nós estamos vendo este material, eu vou puxar aqui, tá, vem aqui, aí vem essa informação o símbolo da Cripto e aqui atrás o cartão e o cartão Cripto.com aqui feito de metal bem, olha que bonito esse cartão, ele é feito de metal, ele pesa 18 gramas dá uma olhadinha, eu pesei na balancinha para vocês verem ele é todo revestido de metal, dá uma olhadinha, estou apertando para vocês verem aqui, ó ó, ele não entorta, tem a tecnologia contactless por aproximação, vem o seu nome escrito Leandro Vieira Visa Platinum, o chip, o símbolo da Cripto e logo atrás do cartão, o seu número do cartão código de validade, o código de segurança e também vem aqui então o chip com a tecnologia contactless por aproximação, vou deixar ele aqui para a gente poder ilustrar o cartão Cripto.com e mostrar para vocês no aplicativo a possibilidade de investir e ter um cartão como esse veja na tela do vídeo. O cartão inicial é o cartão azul da meia-noite segundo o site você não precisa investir nada para solicitar esse cartão, no entanto no contrato ele fala mil reais inicial para solicitar o cartão esse cartão azul é a entrada principal da Cripto e ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras já o cartão aço rubi, que é esse meu cartão aqui, é o primeiro cartão de metal da categoria você precisa investir 2.500 reais na conta da Cripto e todas as compras que você fizer com esse cartão você ganha 2% de volta, tá certo? já o cartão royal índigo e também o verde jade, você pode escolher a cor entre o verde jade e o royal índigo é 25 mil de investimentos e é 3% de cashback em todas as suas compras com esse cartão já o cartão ouro rosa fosco e o branco gelado é 250 mil de investimentos e 5% de retorno de cashback já o cartão obsidiana, black, metal, ele tem investimento de 2 milhões e meio de reais investido na Cripto e 8% de cashback, tá certo? para ter acesso aos benefícios, conforme eu estou mostrando para vocês a partir daí do Jade, que é o meu cartão você já tem direito aí ao Spotify 100%, Netflix a partir do segundo modelo de cartões o meu não dá acesso grátis ao Netflix, tá certo? o meu cartão não dá no entanto, o cartão royal índigo, verde jude, o ouro rosa fosco, o gelado branco e o black eles dão direito ao Netflix e ao Prime, tá? também somente a partir do branco fosco e o rosa e o black te daria de graça, tá? e para benefícios à sala VIP do Lounge Key a partir de 25 mil reais investido você teria aí acesso grátis à sala VIP do Lounge Key, tá? a partir do terceiro cartão de metal, que seria 250 mil investido teria acesso ilimitado mais um convidado e a partir do black, acesso ilimitado mais um convidado também, tá certo? junto à sala VIP do Lounge Key além de outros benefícios que vocês estão vendo na tela do vídeo dá uma olhadinha e aí e aí e aí e aí e aí E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E caso vocês queiram abrir a conta, eu vou mandar para vocês meu link aqui e quando você abrir a conta e solicitar o cartão, você vai ganhar 25 dólares de presente da Cripto.com. Agora vocês vão ver comigo o meu aplicativo do Cripto, que eu investi 2.500, quanto que rendeu até agora. No entanto, eu quero deixar claro para vocês, conforme já na entrada do vídeo, estamos mostrando que nós não estamos incentivando você a abrir conta aqui, tampouco você investir. Se o perfil de investidor seu não é arrojado, não vale a pena você investir aqui, tá? Ele é um perfil de investidor de pessoas que sabem investir, que gostam de criptomoedas, que sabem investir, por exemplo, Ethereum, Bitcoin, Cardano, Cripto.com, tá? Então você tem aqui as possibilidades de ver o resultado de seus investimentos junto à conta digital Cripto.com, tá? Dá uma olhadinha na entrada do vídeo para vocês verem o quanto eu investi. Eu investi inicial 2.500 reais e já rendeu 442,14 reais, tá? Então esse foi o rendimento que vem acontecendo com a flutuação da cripto. Tem momentos que vocês estão vendo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo com vocês, às 15h45, está caindo o Bitcoin, perdendo o menos 3,47, Ethereum, menos 3,82, o Cardano, menos 2,26, o Cripto.com, menos 4,82. Já cheguei aqui, gente, nesse momento, a ficar com 2.200 reais dos 2.500 que eu investi. E nesse momento eu estou ganhando, então, quase 500 reais a mais de investimentos com a cripto, tá? E aí ele mostra para vocês o que está em alta também nas moedas aqui virtuais na sua conta digital, tá ok? Para transferir o saldo que vocês estão vendo aqui, você vai clicar em transferir. Você vai escolher aqui entre retirar ou depositar. Se quiser depositar, você pode também. E eu posso transferir para a cripto ou em uma conta minha que eu irei cadastrar aqui, tá certo? Então eu posso cadastrar, transferir para a minha conta em reais, porém, eu preciso ter pelo menos o prazo de 6 meses de depósito para retirar o dinheiro. Então o cartão, ele chega para você, o seu dinheiro fica bloqueado por 6 meses, nesse período você não pode resgatá-lo. Mas você pode depositar dinheiro na sua conta cripto, transferir o dinheiro que você depositou, e assim jogar para o cartão e usar o saldo que você tem na sua conta corrente da cripto no seu cartão e usar o cartão e ganhar cashback usando ele, tá certo? Estou mostrando para vocês meu saldo da cripto.com também. Clicando nesse símbolo aqui, cartão VisaCripto.com, vai aparecer para você o seu cartão. E aí no caso, o meu cartão já foi criado o PIN. Eu posso deixar ele bloqueado ou desbloqueado e ter acesso às informações do cartão. Então eu tenho aqui, por exemplo, 2% de volta em todos os gastos do meu cartão. 100% de Spotify grátis, de volta, tá? Então Spotify aqui é grátis. Cartão de recompensa 2%, tá ok? Eu não tenho taxa mensal no cartão. Taxa anual sem custo. Taxa de entrega do meu cartão de graça também, tá ok? Mantenha 2.500 em token CRO por 180 dias para receber o cartão Rubi Stel. E aí no caso é meu cartão Rubi que eu recebi então através dos 2.500 que eu investi, tá? O cartão é feito de metal, pagamento contactless. Paga em qualquer lugar que aceite Visa, tá? E aí o contrato, caso queira ler também, referente à emissão deste cartão, tá certo? O cartão também tem a opção de gerar o cartão virtual. Caso eu queira gerar o cartão virtual, também tem a possibilidade aqui. E posso bloquear o cartão também. Então ele traz segurança mediante a este esforço, tá certo? Clicando nesse símbolo da cripto, vai abrir então a minha carteira. Caso queira acompanhar aí carteira cripto, acompanhar carteira compra recorrentes. Eu posto no cartão, na Pay, Finanças Super Changer, Crédit, Recompensas Missões, Bônus Indicar e no Booking.com com 25% de desconto usando o cartão cripto para pagar aí junto ao Booking.com. Então, gente, tá aí pra vocês, caso vocês queiram abrir uma conta cripto, este é o link de indicação. Abrindo a conta cripto, você tem aí a possibilidade de escolher o cartão azul, o cartão igual o meu aqui, de metal, né? Que eu, conforme mostrei pra vocês, pesa aí 18 gramas, um cartão muito bonito. E você usa ele na versão débito, tá? Sempre que pagar, use ele na versão débito, tá? E o cashback cai no seu CRO aí, junto a cripto. É um cartão lindíssimo, talvez, de todos esses cartões de metais que estão aqui na mesa, como, por exemplo, o da Apple, o FISA Signet, o Prime, o América Express de metal, o Rappi Prime e o Dux. Esse daqui realmente é o mais bonito. Nessa versão, nessa cor aqui, vinho com preto, né? No cartão, lindíssimo, viu? Muito bonito mesmo. Parabéns à cripto por ter feito esse cartão bonito mesmo. E ele é metal mesmo, metal mesmo, né? Então, caso vocês queiram abrir, este é o link de indicação pra vocês. Lembrando que a situação das moedas, elas são dinâmicas. Então, em alguns momentos, sobem, descem. Então, tem que ter o coração um pouco meio geladinho, um pouco meio quente, pra aguentar essa pressão da criptomoeda. Mas vocês estão vendo aí que, em alguns momentos, vale a pena, tá? Eu vou esperar os seis meses pra gente ver realmente como se comporta o mercado diferente ao investimento. E assim que passar por esse período, eu quero poder usufruir dos valores ganhos aí com a criptomoeda, né? Se Deus quiser, vai dar valor superior ao que eu investi, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Guilherme, um grande abraço. Moisés Ramos, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Odilson Rocha, um grande abraço. Advogado, renomados, doutor Jefinho aí de Recife, Pernambuco. Ao nosso querido Luciano Gomes e o seu primo Diego Gomes, aí de Serra, Espírito Santo. Um grande abraço pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.